Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio do nosso podcast Sempre em Alta, que nada mais é que uma live, uma entrevista, uma conversa que eu faço com investidores e investidoras Sempre em Alta, meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho dois objetivos principais. O primeiro deles é eu conseguir conhecer mais a história de quem começou a investir na Bolsa, hoje consegue lucrar nas altas e nas quedas, não se preocupa com essa bomba de noticiário, tem gráfico, aponta isso, sai uma notícia, explodiu a China, é um negócio político, economia e consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. E também de inspirar mais pessoas a entenderem de forma prática que é possível a gente conseguir investir na Bolsa com muito mais segurança e muito mais previsibilidade do que se imagina. A gente tem muito essa crença de que Bolsa de Valores é aposta, é cassino, por tudo que passam para a gente. E eu acho que nada é melhor, exemplos falam muito mais do que palavras. Então eu gosto de conversar, trocar ideia, de conhecer essas histórias, porque isso faz eu me sentir melhor, eu me sinto muito melhor assim e também a gente consegue ajudar muito mais gente e inspirar mais pessoas. Então em primeiro lugar, Stefano, te agradeço de coração por fazer essa live aqui comigo, porque sem dúvidas, dinheiro é um negócio que é tabu, infelizmente. Cada vez vem sendo menos tabu, mas até hoje é. E eu não precisaria te expor, mas de bom grado aceitou o meu convite para a gente ter esse bate-papo aqui. Então de coração eu te agradeço em primeiro lugar aí. Não, show de bola, imagina. É um prazer estar aqui conversando contigo. É uma oportunidade de a gente poder também falar um pouquinho sobre essa importância de a gente cuidar bem dos nossos investimentos. A gente sabe o quão difícil é a gente ganhar recursos, a gente ter essa sobra de caixa mensalmente e cuidar bem dele é fundamental. Então acho que é bem importante, é bem muito válido essa nossa conversa hoje. Ah, que show. E isso é, até começando já por esse ponto, é muito louco, né? Às vezes a gente se empenha pra caramba para gerar dinheiro. Ou seja, para eu conseguir ganhar dinheiro fruto do meu esforço. E claro, poxa, é suado e a gente tem que se esforçar mesmo para conseguir gerar. Só que investir nada mais é do que eu conseguir multiplicar esse dinheiro que eu poupo, que eu consigo poupar, sem eu precisar trabalhar mais por isso. Às vezes a gente deixa esse segundo plano, né? Sendo que na verdade o mais correto seria a gente aliar as duas coisas, não é só uma ou outra. Mas aliar as duas que seria o mais ideal, digamos assim, a gente cuidar das duas áreas. Exatamente. E assim, a gente centraliza muitas vezes a nossa atividade, a nossa capacidade produtiva, a nossa renda, o nosso trabalho. E muitas vezes eu vejo as pessoas terceirizando 100% a responsabilidade sobre o seu futuro, sobre os seus investimentos, sem entender nada. Acho que é fundamental essa questão do aprendizado contínuo, da melhoria contínua, para conseguir chegar nos seus objetivos. Então isso é fundamental. Com certeza. Stefano, deixa eu te fazer uma pergunta inicial, que na verdade eu não sei. Eu acho que eu sei essa resposta, mas eu não sei se eu sei. Eu queria te perguntar assim, qual é a tua ligação com investimentos? Tipo, desde quando tu investiu? Não sei se já teve dinheiro na poupança um dia, como que foi essa progressão? E essa pergunta agora que eu vou fazer, eu acho que eu sei a resposta, mas não sei se eu sei. Como que a gente se conheceu? Claro. É claro. O meu mundo, o meu contato com o mundo financeiro foi bem cedo, na realidade. O divisor de águas na minha vida foi a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre. Excepcional. Excepcional, eu recomendo a todos a gente entender a importância de ter ativos na nossa vida e não só passivos. Então isso foi algo que mudou a minha vida. Eu li isso bem cedo, eu tinha 16 anos de idade. E eu me lembro que logo em seguida, quando... Aqui, ó, gente. Olha, baita língua. Recomendo aí para todo mundo. E assim, me lembro que logo em seguida que eu li o livro, eu assim, não, tenho que ir atrás, né? Tenho que investir, tenho que criar a cultura de ter mais ativos que passivos e tudo mais. Isso com 16 anos de idade. E eu me lembro que logo em seguida foi o boom, assim, que começou a surgir, né? A XP Investimentos, né? A corretora. E eu fui lá, abri uma conta na XP Investimentos e fui lá sozinho, com 18 anos de idade, comprei ações da Petrobras, né? Sem saber nada, sem entender nada nessa loucura, né? E como nessa loucura, como todo investidor que não sabe o que está fazendo, acabei colocando o dinheiro fora, né? E perdi a parte das reservas. E aí comecei a entender e maturar. E aí todo mundo que tem essa situação, assim, de perder o recurso, a gente fica conservador. Não, não, não quero mais. E aí foi o momento que eu fiz a migração. Previdência privada, poupança e tudo mais. E aí foi por aí que foi o meu começo no mundo financeiro. Entendi. Ao longo dos anos, né? Eu também fui militar, assim como tu, né? Vinícius, fui servi cinco anos. Fui estudando, fui me aprimorando. E aí hoje eu trabalho também com essa questão toda de planejamento financeiro, né? Me aprimorei, me especializei no segmento. Mas a gente, essa construção de lidar com o mercado financeiro já faz mais de dez anos. Então a gente vai aprimorando, a gente vai se especializando, né? E a gente se conhece, na realidade, através do serviço que eu te atendo, que é a parte muito importante que, em paralelo com a questão dos investimentos, é a gente ter a questão da gestão dos nossos riscos, né? Da questão dos seguros. A gente poder proteger a nossa renda, proteger a nossa força de trabalho. Então a gente se conheceu, na realidade, nessa oportunidade de poder trazer a plataforma da proteção dos seguros pra ti, né? Que viu a importância de se proteger da sua capacidade produtiva. E aí, então, que a gente criou essa relação. E eu me lembro que quando a gente se conheceu, tu me comentou do método do investidor sempre em alta e eu fiquei curioso, né? De conhecer, de estudar um pouco mais, de ter essa oportunidade. Logo em seguida, acabei também me matriculando, comprando curso e fazendo. E fundamental, assim, pra mim, ter feito o curso foi um divisor de águas realmente de entender, assim, a questão da melhoria contínua, da gente entender o que está acontecendo no mercado, de a gente entender como analisar uma ação, como montar uma carteira de investimentos. Foi o primeiro curso que eu fiz, assim, de noções básicas e foi um divisor de águas. A partir de então, não parei mais. E aí, vi a importância de trazer esse conceito não só da parte de gestão de riscos e seguros, como na questão também do planejamento de investimentos. E comecei a, justamente, ir pra essa linha também. Então, isso que foi bem legal pra mim, foi bem importante pra mim. Bah, que show, que legal. Eu não sabia, agora que tu comentou, eu me lembrei, né? Acho que a gente teve uma conversa lá em casa. Exatamente. Sobre isso. Agora ficou mais claro na minha mente. Eu não sabia se... Eu acho que era o Brum antes, né? Exatamente. Que me atendia. Eu não sabia se... Gustavo Brum. E aí, eu não sabia se a gente tinha esse contato sobre investimentos. Eu não lembrava da nossa conversa. Eu não sabia se era antes que o Brum tinha comentado ou era depois, mas agora clareou a minha cabeça. Exatamente. E essa questão que tu comentou, assim, é muito importante, né, Stefano? Porque muita gente me pergunta, assim, sobre seguro. Poxa, plano de saúde vale a pena? Seguro de vida vale a pena? Seguro de alguma coisa vale a pena? Com certeza vale a pena, né? Porque a nossa vida, ela tem diversas áreas. Eu brinco que investimentos é uma dessas áreas. Então, qual é o propósito, por exemplo, do método? Eu aprendo o método, eu aplico o método e essa área da minha vida, eu simplesmente tô tranquilo. E aí, a questão da segurança da minha vida, do meu patrimônio, da minha capacidade laborativa é outra coisa, né? Então, até nem sei se eu posso falar isso, não sei se tu atende pessoas fora do Rio Grande do Sul, não sei. Mas a minha confiança nesse cara aqui é 100%. É difícil eu recomendar alguma coisa, mas a minha confiança no trabalho do Stefano é incrível. E legal que tu tá entrando pra esse mundo também, nos investimentos, do planejamento financeiro, que com certeza vai conseguir ajudar muita gente. Exatamente. É bem importante assim, né, Marinho? A relação da questão da gestão de riscos, dos seguros, ela é fundamental num planejamento financeiro bem feito. A gente saber investir no nosso recurso é muito importante. E foi por isso que na época eu me lembro que eu fiz o curso contigo e foi, pra mim, fenomenal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá construindo um patrimônio, a gente tá fazendo uma carteira de investimentos, a gente tá cuidando bem do nosso recurso. E se acontece um imprevisto, uma doença, um acidente, que a gente tem que se afastar do nosso trabalho e perde a renda. E aí o plano de saúde, que nem tu comentou, ele cobre os gastos de saúde. Mas o que protege a nossa renda, né? O que protege esse patrimônio que a gente tá construindo? Nada substitui o seguro. Nada substitui o seguro, com certeza. Tanto que foi algo que eu dei importância, eu não tinha noção de tanta importância na época. E o Bruno me alertou disso. E aí, quando tu foi lá em casa, agora tá me voltando memória, porque a memória é muito ruim, cara. Mas aí, quando a gente começa a conversar, começa a voltar. E ficou ainda mais claro e mais evidente a importância disso. Porque algo que também algumas pessoas, e querendo ou não, tem muito charlatanismo sobre investimentos na internet. Ah, ganhe dinheiro na Bolsa de Valores sem investir nada. Não tem como. Investir é multiplicar. É multiplicar. Não tem como eu multiplicar zero. Poxa, eu preciso ter rios de dinheiro pra multiplicar? Não, eu preciso ter um. Se eu tiver a partir de um e cada vez eu foco em construir mais, eu consigo multiplicar. Agora, eu preciso ter alguma coisa, né? E o que tu comenta é muito importante. Não é só a rentabilidade do meu investimento que conta. Conta também quanto eu aporto, quanto eu invisto. Então, eu tenho que proteger a minha capacidade, né? Aí vem a grande importância do seguro. Exatamente. Eu proteger a minha capacidade laborativa. Exatamente. E assim, eu vou aportar mais. Claro. E quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, a gente vê que o investimento, na realidade, ele é uma aceleradora. Então, a gente investe bem, a gente tem uma rentabilidade bacana, ele vai potencializar a conquista lá na frente, digamos, da liberdade financeira, dos nossos objetivos e tudo mais. Mas a gente tem que fortalecer a nossa renda, né? Que aí, o quanto maior o aporte, mais rápido eu vou chegar também nos meus objetivos. Então, anda lado a lado esse conceito, né? Isso é fundamental também. São três coisas que determinam, né? O quanto eu aporto a minha rentabilidade e quanto tempo eu tenho. Então, eu tenho que começar o quanto antes. Eu tenho que investir direito para eu não perder, como a gente já perdeu. A gente tem essa experiência conjunta, eu não sabia dessa história. E quanto mais eu aportar, melhor, né? E qual é o fator mais fácil, né? É o tempo. Então, eu preciso começar o quanto antes, só que eu não posso começar de qualquer jeito. Eu preciso começar porque os juros compostos trabalham a meu favor, né? Então, quanto antes eu começar, melhor, desde que eu esteja fazendo a coisa certa. Me certifiquei daquilo, opa, estou fazendo certo, já comecei. Aí, eu tenho que focar também no meu aporte. Eu tentar aumentar o meu aporte o máximo possível. Porque aí, a gente tem toda a legião a nosso favor, né? Quando a gente trabalha essas três áreas. É, a engrenagem, a engrenagem rodando perfeitinho. Exatamente. Perfeito. Stefano, deixa eu te perguntar. Poxa, tu foi lá e investiu nas ações da Petrobras, aí tu perdeu dinheiro e focou daí em terceirizar. Deixou na poupança, investiu em previdência privada. Como é que tu te sentia investindo antes, assim? Tu ficava bem à vontade ou algo te incomodava que tu decidiu investir por conta própria? Então, o que aconteceu? Eu vi um conflito de interesses muito grande também, assim, em relação a isso, né? A gente sabe que, por exemplo, os grandes bancos, né? Que tem, talvez, produtos que a gente sabe que são de baixa qualidade, baixa rentabilidade, quando eles tinham um monopólio. E aí, a gente teve um modelo disruptivo que surgiram as corretoras e aí, trazendo esse modelo americano, né? Dos brokers. E aí, a gente conseguiu ter acesso, digamos, a produtos de melhor qualidade. Mas a gente acabou começando a ter um projeto, assim, muitas vezes, conflitante, assim. Porque acabava que os produtos sendo comissionados eram, muitas vezes, sendo vendidos com mais do que era melhor para o assessor e tudo mais. E não é muito... E aí, começou a vir, muitas vezes, empurrar produtos que não são bons, muitas vezes, para o próprio cliente. Ou não são do perfil daquele cliente. E aí, acaba tendo um conflito de interesses que não é bom, né? Então, assim, quando eu fiz a migração, digamos, do grande banco para uma assessoria, eu tive um impacto no início em relação, assim, não estar sendo de acordo com o meu perfil, não estar sendo de acordo com a minha necessidade. Eu acho que isso é importante, né? A gente entender que um trabalho de investimentos, quando a gente vai terceirizar isso, ele tem que ser muito personalizado. Ele tem que ser muito de acordo com o perfil, de acordo com a necessidade, de acordo com os objetivos. Mas, assim, independente desse cenário, a gente tem que entender também sobre isso. Por isso que a questão da capacitação, da gente fazer cursos, fazer o investidor sempre em alta, porque a gente, mais que eu decida terceirizar, mas eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que saber o que está acontecendo. Saber o que eu estou fazendo, na real. O que eu estou fazendo. Então, é fundamental. Por isso que cursos como o teu, que eu fiz e gostei muito, são fundamentais. E, na verdade, às vezes, é meio louco isso, mas eu acho que é meio que um padrão nosso, né? Assim, ó, poxa, meu dinheiro está parado. E eu já fiz isso, eu já terceirizei. E foi, na verdade, a primeira vez que eu perdi dinheiro foi quando eu terceirizei com assessoria de uma corretora. Só que, às vezes, a gente quer ser livrado de dinheiro. No meu caso, era assim. Poxa, aquele negócio está parado na poupança. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu pego e me livro de uma maneira mais rápida. Sendo que, na verdade, a gente não dá a devida importância para, justamente, isso. Eu saber exatamente o que eu estou fazendo. Independente se eu terceirizar ou não. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, porque é o meu futuro que está ali, né? Às vezes, e eu gosto muito de bater nessa tecla, o dinheiro não é o dinheiro. O dinheiro é o teu futuro. Então, o que tu faz com ele, e até acho que a Anaíma falava ontem, numa live sempre alta que a gente fez, dinheiro não aceita desaforo. Se eu tratar ele como qualquer um, poxa, eu posso me dar bem. Eu posso acertar lá uma terceirização que eu fiz, um investimento que eu fiz. Só que eu posso me dar muito mal também. Então, isso, na verdade, não está sendo investimento. Está sendo uma aposta totalmente irresponsável, né? Só que eu acho que é uma etapa que a gente sempre passa, né? E, às vezes, acaba incomodando em algum momento e a gente decide se capacitar para saber o que é que definitivamente está fazendo. Exatamente. E essa etapa de errar, digamos, essa estratégia, faz parte. E é isso que eu acho mais importante. Quando tu erra e tu entende o que aconteceu, tu aprende com esse erro e tu melhora, faz parte de um processo de aprendizado. Isso está evoluindo. O problema que eu vejo é quando tu, digamos, perde, digamos, faz uma aplicação errada, e tu não sabe o porquê que perdeu ou porquê que o fundo não rendeu ou tu terceirizou essa responsabilidade e tu não tem o processo de aprendizado por trás. Eu acho que esse é um grande problema, né? Então, acho que isso é o legal da gente ter essa questão de entender o que está acontecendo, estudar sobre isso e fazer esse processo, então, de construção de conhecimento que é fundamental. Poxa, vai de sacada, né? Porque, realmente, um erro, uma perda ou um erro, ele é em vão quando eu não aprendo. Eu vou continuar usando várias vezes. Se eu não estou sabendo que está... Querendo ou não, se eu não estou gerenciando o dinheiro, na verdade, eu não sei o que está acontecendo. Até porque a... Tu comentou em defasagem, né? Os fundos, eles... A Previdência, a gente investe por meio de fundo. O fundo de investimento também. Eles têm uma defasagem ali de três meses em que eles informam onde que eles estão investindo. Então, na verdade, na hora, eu nunca sei onde é que está meu dinheiro, né? Sempre tem essa defasagem dessa publicação, então eu não consigo nem aprender. Uma, porque eu não tenho informação atual correta e outra, porque eu não estou gerenciando aquele negócio. E tem até um outro fator que, para mim, eu estava recapitulando isso na mente, que, para mim, incomodava muito, era que, num momento de alta, eu estava feliz. Mas, num momento de queda, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu resgatava. Se eu resgatasse, tinha que esperar 30, 60 dias. E eu não sabia se era pior eu resgatar agora ou esperar mais um pouco. E quando eu não sei o que eu estou fazendo, dá aquele nervoso, né? Aquele negócio... Meu Deus, o que eu faço agora? Exatamente. E no momento do aperto que a gente... Desculpa te interromper. Exatamente. E nesse momento de aperto é que a gente fica assim, puxa, e agora? O que eu faço? Resgato ou não resgato? E essa incerteza, muitas vezes, é complicada, né? É, até acaba, às vezes, gerando mais perda, né? Exato. E repúdio. Porque o que eu conheço é de gente que entrou despreparado, passou por uma situação que não esperava e saiu repudiando, falando mal, nunca mais investindo. Ela fez justamente o processo errado. Se ela estivesse no processo certo, ela, quem sabe, ia focar os seus aportes ali, ia começar a comprar mais. Mas ela viu algo fora do controle que ela não estava acostumada acontecendo. E ela simplesmente saiu no pior momento, no momento que talvez seria melhor investir mais dinheiro, só que ela não estava bem preparada para enfrentar aquilo, né? Exatamente. E é justamente isso, assim. A gente ter uma estratégia inteligente por trás é fundamental porque tu acaba tendo uma metodologia. Tu entende o momento certo de fazer a entrada e não a saída do ativo. Tu sabe o porquê que tu investiu naquele ativo. Então, isso é importante, né? Eu acho que isso é o principal, na realidade. E recapitulando, assim, essa questão de perder dinheiro, eu lembro que o primeiro produto de investimentos que eu fiz depois desses aportes, eu disse, não, então vou fazer algo mais conservador, ou fazer uma previdência privada. E na época, assim, as previdências privadas, elas tinham uma limitação muito grande em relação à estrutura, né? Que foi modernizada em 2015, depois em 2017. Ano passado também sofreu uma modificação na legislação. Mas lá em 2009, quando eu iniciei, elas tinham um problema em termos de estrutura e ao mesmo tempo eram poucos os fundos com altas taxas de administração, com altas taxas de carregamento. Carregamento, meu Deus. Quando eu olhava no fim das contas a rentabilidade que se tinha naquela previdência, eu estava dando menos que na poupança. E aí não faz sentido. Eu estou pagando imposto de renda para ainda assim, taxa de administração, taxa de carregamento, para ganhar menos que eu ganhava na poupança. Então, deixa o dinheiro na poupança naquela ocasião. Ainda assim que hoje o mercado evoluiu muito, a previdência privada evoluiu muito. Mas se a gente olha, por exemplo, a relação ao recurso de previdência privada hoje no Brasil, 79, 80% mais ou menos, hoje ainda está concentrado nos grandes bancos, que são os que cobram as maiores taxas, com a menor rentabilidade agregada, com alta taxa de saída, taxa de carregamento. Então, a gente ainda tem muito a fazer nessa parte de educação financeira, de planejamento financeiro. A gente tem mais de um trilhão de reais em poupança. Eu já ia comentar isso, cara. Isso é muita coisa. E é 60% da população. Então, assim, é um trabalho que recém está começando. E eu lembro que algumas previdências, alguns fundos, tinham taxa de carregamento de 5%. E tem alguns que tem até hoje. Então, imagina. Hoje, os de renda fixa não tem mais. Porque aí ficaria surreal, né? Tem uma taxa de carregamento de 5%. Pelo menos a última vez que eu pesquisei não tinha. Mas tem alguns de renda variável que essa taxa de carregamento, a taxa de saída é 5%. Então, poxa, a gente já entra perdendo um percentual do dinheiro que eu investi, né? Exatamente. É o que eu digo, assim, eu estou entrando no negócio já me afundando. Eu já estou entrando perdendo. Eu estou tentando andar para frente e estou acabando dando meio passo para trás. E bem o que tu comentou agora, lembrei um pouco antes, é a questão das corretoras, né? As corretoras, elas ajudaram muito. Elas transformaram bastante a situação do mercado financeiro como um todo. O problema é que com o passar do tempo, bem a questão dos fundos, né? Algumas pessoas, claro que não dá para generalizar, mas alguns assessores, enfim, acabaram focando mais naqueles produtos mais comissionados para eles, né? E até, não sei, não estou dentro da corretora para saber, mas é interesse da própria corretora que o fundo que paga uma taxa maior seja mais vendido. Só que o fundo que paga uma taxa maior, geralmente não é um fundo muito bom, né? Por quê? O fundo bom, por exemplo, vamos pegar o fundo verde do Stuberger. O fundo verde, ele abre uma vez, durante um dia, ele abre depois daqui dois, três anos e ele diz assim, vou abrir, corram atrás de mim. E deu. E ele não fica bajulando, vou tentar dar tanto de taxa. Outros fundos que ficam com uma taxa maior é justamente porque estão precisando, né? E se eles estão precisando, é justamente ou porque ele não tem um histórico bom ainda, um histórico grande, mas geralmente não vai ser um produto tão bom quanto outros. Então, até isso fez com que, quando eu comecei a entender mais sobre isso, que, querendo ou não, a corretora, sim, ela melhorou muito, pressionou muito os bancos, melhorou o mercado financeiro, mas no fundo, no fundo, ela acabou virando uma espécie do banco com o passar do tempo, né? Ela acabou tendo uma estrutura bem similar, bem semelhante. E aí, quando eu entendi isso, isso me deu mais insegurança de ficar seguindo uma dica, uma recomendação, mesmo de alguém especializável, não, eu vou ter que assumir essa bronca. E foi aí que eu comecei a perder dinheiro, mas depois, perdendo, a gente começa a aprender e começa a encontrar o caminho, né? A gente aprende, exatamente. E, Stefano, não sei se tu vai lembrar, mas o que que te levou a decidir, assim, quero me tornar um investidor sempre em alta, vou entrar no programa Investidor sempre em alta, teve algum fator, teve alguma coisa? Sabe que, Vinícius, acho que, assim, primeiro, aquele convite que a gente fez, que a gente conversou na tua casa, foi algo que me despertou, assim, poxa, realmente, essa questão da melhoria contínua, da gente estudar mais, entender mais o que está acontecendo, até porque, assim, como eu falei, a gente especializa muitas vezes muito no nosso segmento, a gente vai melhorando a nossa renda, vai melhorando o nosso negócio, vai crescendo e tudo mais, e a gente negligencia, muitas vezes, a importância também de entender sobre o nosso patrimônio, sobre as nossas reservas e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me levou, assim, poxa, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que me aprimorar, eu tenho que melhorar, nesse sentido. E aí foi quando, a gente conversando, eu, poxa, é o caminho, talvez vamos começar por aqui, e foi que, na realidade, para mim foi um grande passo, porque a partir de então, não parei mais de fazer cursos, não parei mais de me especializar, e o que é muito legal, todo o conhecimento adquirido no investidor sempre em alta, hoje continua utilizando, mesmo tendo que ter outros cursos, a base que deu ali, é fundamental, muito bacana. Que show. E você sentiu alguma dificuldade, na hora de aplicar o método, alguma coisa assim, aprendi lá, não consegui fazer direito, alguma dificuldade em geral ou não? Na realidade, não, como eu já tinha, eu sou caso, talvez, a parte de algumas pessoas, porque como eu tinha essa questão já de estar envolvido em relação a planejamento financeiro, na parte de gestão de riscos e seguros, esse planejamento de longo prazo, eu tinha um pouco mais de familiaridade, assim, mas o método, ele é simples, eu acho que isso é fundamental, eu vejo outros grandes, pessoal que trabalha com educação, também assim, online, comentando, o próprio pessoal do Clube do Valor, que eu acho bem legal também, e eles comentam assim, a metodologia de investimentos, ela tem que ser simples e fácil de explicar, e tem que fazer sentido, e é isso que eu acho muito legal no Investidor Sempre Alto, porque é exatamente isso, ela é fácil de entender, ela é fácil de ser aplicada, a gente consegue reproduzir e explicar por que a gente fez um investimento em determinado ativo, porque a gente tem uma metodologia, como eu falo, essa metodologia é tudo para a gente conseguir, e assim, eu achei muito fácil, simples, que faz total sentido, mesmo tendo agora um pouco mais de conhecimento no segmento, e todas as dificuldades também que eu tive, acho legal falar assim também, eu tive um suporte, eu acho que suporte é fundamental, assim, eu trabalho com o segmento de atender clientes, hoje são mais de 1.100 clientes que eu tenho ativos, na plataforma de gestão de riscos e seguros e tudo mais, e assim, uma coisa que eu vejo assim, vender muita gente vende, mas a grande questão é o suporte que tu dá por trás, e é isso que me faz daqui na live hoje, e recomendar o curso também, justamente por isso, porque, poxa, quando eu precisei, quando eu tive alguma dúvida por acionar, alguma coisa assim, eu te mandei uma mensagem, a gente tem lá o canal das pessoas também, da comunidade no Telegram, que eu acho muito interessante, porque tu consegue também sanar uma dúvida, e tu vê outras pessoas tirando dúvidas, que talvez seria uma dúvida tua também, então isso que é bacana, assim, essa metodologia, e suporte no desenvolvimento da metodologia, acho que isso é muito interessante, e fundamental, para o sucesso também do curso. Bah, que show, eu também valorizo muito isso, porque a coisa que eu, querendo ou não, eu acho que assim, o suporte é o que eu busco mais assim, sempre trazer e nunca abandonar, trazer como realmente esse, não como diferencial, porque na verdade eu não estou me comparando, mas assim, o suporte ele faz a diferença, porque uma coisa, alguém tem que dizer, faz isso, outra coisa, faz isso e tiver uma dúvida, me procura, e a gente sempre tem dúvida, quando a gente começa a aprender, é natural, às vezes é bem engraçado, mas às vezes, tem alguns alunos assim, entram no programa, começam a assistir, e aí a gente está lá nas nossas mentorias ao vivo, e alguém me diz, eu estou cheio de dúvida que eu não tinha antes, isso é normal, porque antes, imagina o seguinte, qual é a minha dúvida hoje sobre piano? É zero, não tenho nem noção do que é piano, agora se me explicar, como que faz um, não sei se é um acorde, não sei qual é o termo, diga se é um acorde, no piano, eu vou querer saber, e como é que é o outro, e o outro, e aí começa a surgir dúvida, e aí a gente precisa ter esse contato, para conseguir sanar, para conseguir, porque se a gente tem dúvida, a gente não tem paz, e investir sem paz, não faz sentido nenhum na minha cabeça, se isso vai me atrapalhar, em busca de eu ter algo melhor, sei lá, daqui 10 anos, daqui 20 anos, não faz sentido eu viver igual um carrasco, por 20 anos, para eu ter uma vida legal daqui 20 anos, não, esse processo tem que ser leve, se não for leve, vai machucar. Exatamente, não, eu concordo plenamente contigo, assim, e essa questão de tu ter uma comunidade, também, de pessoas que a gente troca ideias, que a gente troca figurinhas, eu acho que é fundamental também, assim, para poder crescer juntos, daquilo ali é legal, né, e aquele canal no Telegram, que, para a galera que não sabe, que está assistindo, a gente tem um canal de dúvidas, que aí eu recebo as perguntas, individualmente, de cada aluno, e eu respondo para todo mundo, aquilo é muito legal, eu participei, uma vez, deu um desse, cara, que ideia genial, porque assim, tu tem conteúdo novo todo dia, né, ali, basicamente, quase todo dia, não é exatamente todos os dias, mas todo dia que eu tenho pergunta, no máximo no dia, no dia posterior, eu ia dizer no dia anterior, no dia posterior, eu vou lá e respondo, e aí são 10, 15 perguntas, então, poxa, cada coisa que talvez eu nem pensei em ter a dúvida, já surge a resposta ali, e eu consigo, e é um treinamento, né, com o passar do tempo, a gente vai, é tipo musculação, eu vou lá, assisti, aprendi, tirei dúvida, aprendi mais, mas com o passar do tempo, surgem situações que eu penso, poxa, como será que é? E às vezes eu consigo antecipar a resposta a essa dúvida que eu vou ter no futuro, e aí, sei lá, por causa de uma dúvida, talvez eu faça bobagem, eu não preciso fazer aquela bobagem para eu aprender, e essa é a grande ideia de ter a comunidade, de ter o canal, porque, poxa, estou com uma insegurança, quero uma resposta na hora, o legal é por isso que tem a comunidade no Facebook também, quero uma resposta na hora, poxa, posta na comunidade no Facebook, não é certo que domingo, nove e meia da noite, vai mandar uma pergunta, eu vou responder na hora, é muito pouco provável, na verdade, mas se eu estou com algum problema, posta na comunidade, sempre alguém ali vai responder, algum dos alunos, qualquer turma, porque é de todo mundo, essa que é a maior ideia. Claro, e assim, quando a gente aprende uma coisa nova, também, quando a gente faz um curso, até voltando um pouquinho na pergunta que eu tinha feito antes, uma coisa é quando a gente vê a teoria, a gente vê, aviamos uma aula, a gente vê um conteúdo, a gente lê um livro, mas outra coisa é quando a gente vai para a prática, quando a gente vai botar em prática, a gente vai fazer a roda girar, aí que a gente vê as dificuldades, então isso que é interessante também, voltando também ao que eu tinha falado antes, a questão do suporte, quanto é importante ter um suporte, porque ali, muitas vezes, na prática, que a gente se depara com alguma dificuldade, alguns desafios. Sempre bate uma dúvida, sempre vem algo, às vezes até muda a plataforma, muda uma coisinha, e se tu não tiver quem recorrer, fica mais difícil, eu lembro, quem é que comentou? Deixa eu lembrar agora, o Thiago Calmeto, fiz uma live com ele, ele comentou do dia que ele, não sei nem se ele está aqui, talvez ele esteja aqui, o dia que ele comprou a primeira ação, e comigo foi exatamente igual, eu fiquei com a mão no mouse, compro ou não compro, vou ou não, vou ou aperto ou não aperto, ficou aquela insegurança assim. Não, e aquela coisa que, para quem vai na primeira vez, assim, eu vou botar um centavo a menos, dois centavos a menos, para comprar melhor aqui, aí quando vem, ele nem volta mais naquele valor, ele vai, naquele dia fecha em alta, se ela sobe um pouquinho, nessas dúvidas, assim, que não fazem sentido, né, com o tempo a gente vê que não faz sentido. É, e aí talvez eu perca, cara, eu perdi uma ação, eu deixei ela subir 50% para depois eu comprar, e eu fiquei dias esperando, assim, dias, dias, semanas, eu não, vai cair um pouquinho, vai cair mais um pouquinho, quando eu estava começando, e cara, subiu assim, e eu sabia que tinha que investir, só que eu não ia, porque está justamente batendo nessa tecla de que não funciona, E quando que tu montou a tua Magara, Stefano? Foi mais ou menos quando? Eu não me lembro quando, mais ou menos, mas acho que foi no meio do ano passado que eu consolidei a Magara em si. Mais ou menos 2020, mais ou menos. Maio, mais ou menos, ou junho. Show. E que resultados, assim, tu conquistou, não sei se em 2020 ou até hoje, tu tem algum, quanto percentual da rentabilidade, como é que foi durante esse período de tempo, não sei se tu tem esse dado também. Foi muito bom, porque na realidade, aplicando a metodologia, o espaço de tempo ainda é pequeno, também, certamente, eu peguei um cenário econômico favorável, de que a Bolsa acompanhou essa subida nesse momento, entrando para a crise, mas em 2020, eu não tenho dado aqui, queria que mexer no celular aqui de você da live, mas em 2020 foram 26% de alto, na realidade, então foi muito bom. E aí tinha renda fixa e renda variável dentro da carteira, ou tinha só renda variável? Não, não. Eu tenho um perfil moderado, digamos assim, então não me exponho 100% a renda variável, apesar de que a renda fixa que eu me exponho também hoje, ele é o Tesouro Direto, então tem alguma coisa em crédito privado, apesar de não ser muito do método. Não, está tudo bem. Exatamente. Então tem a questão do Tesouro, porque o Tesouro sofre marcação a mercado também, como a gente sabe, que acaba sendo, de certo modo, no curto prazo ou no médio prazo, ele vai ter uma oscilação também. Mas, então, tem um percentual considerável hoje em renda fixa também. Bato, show. Eu também tenho. Na verdade, eu não considero nem saudável a gente ter tudo em renda variável. Por quê? Se a gente for parar para olhar, até fiz um estudo hoje, se a gente for parar para olhar, deixa eu até ver se eu tenho o dado aqui. Se eu olhar, por exemplo, a rentabilidade média das ações de 2000 até hoje, ou seja, mais de duas décadas, 21 anos aí, 20 anos na verdade, porque 2021 é no início, a gente vê que as ações na média renderam 13,5% acima da inflação. Hoje, essa rentabilidade é menor do que o do Tesouro IPCA+, que é um título público de renda fixa, super conservador, que rende mais do que isso hoje, está 3,7%, eu acho. Então, se a gente for ver, eu investir só na Bolsa, não vai me proteger contra a inflação, só que, na real, eu preciso me proteger contra a inflação. A inflação é o aumento dos preços que a gente consome no dia a dia, para quem está nos assistindo e não sabe exatamente o que é. Então, adianta alguma coisa eu enriquecer 10% se tudo no mercado, no combustível, subiu 20%, não adianta nada. Então, eu até considero super importante ter uma parte em renda fixa para qualquer perfil. Eu sei que tem algumas pessoas que querem ter 100% de renda variável, está tudo bem, não tem problema nenhum, mas assim, até um dado que, eu também sempre gosto de fazer backtest, fazer estudo, olhar para o passado, ver o que aconteceu, tentar entender por que as coisas acontecem, qual a ligação de uma coisa com a outra, e hoje eu terminei de fazer isso. E quando eu olhei isso, eu, caraca, faz total sentido. Eu já tinha feito um estudo preliminar e agora eu fiz um mais completo e comparando as coisas assim. e eu preciso me proteger da inflação e com a renda variável eu não consigo fazer isso. Então, eu gosto sempre de ter uma parte em renda fixa, independente do perfil da pessoa, até o super arrojado, para ter uma proteção. Até pensando que a gente estava falando em seguro, proteção do patrimônio. Também no próprio investimento, claro que nada substitui seguro, mas no próprio investimento eu posso assegurar o meu patrimônio investido tendo um pouco em renda fixa num tipo de investimento ali que pode me fazer ter ganho de ações investindo na renda fixa, com base na marcação ao mercado e também ao mesmo tempo vai estar me protegendo contra uma super alta da inflação. E lembrando que nesse período a gente pegou, eu peguei ali de 2000 a 2020. Então, pegou todo o período da maior alta da história da Bolsa. Não dá para dizer que é algo assim, é algo enviesado porque pegou um período de queda da Bolsa. Na verdade, a gente vê uma grande alta. Se a gente for olhar foi 700% mais ou menos de alta de 2000 para cá. Só que a inflação foi quase 350. Então, eu considero muito importante ter uma parte de renda fixa e não ter tudo na Bolsa também, mas por uma questão de proteção do próprio patrimônio. E, Stéfano, tu pegou... Desculpa, te cortei? Não, não, não. Vai lá, vai lá. Depois eu complemento. Não, não. Pode complementar agora que eu vou puxar o processo. Beleza. Só para a gente fechar. E, Vinícius, quando tu faz também uma questão histórica no Brasil, a gente sempre teve... Agora a gente está uma vez muito próximo da mínima histórica que foi no passado na taxa de juros, na taxa Selic, mas a gente vê que o Brasil sempre teve um histórico de juros altos. E a importância de tu ter uma renda fixa também dentro da tua carteira atrelada à inflação é interessante porque quando a gente faz um backtest olhando 30, 40 anos atrás, tu vê que a taxa de juros, muitas vezes, ela em determinados momentos e se tu vai até hoje, é muito próximo da rentabilidade até mesmo da Bolsa em alguns momentos. então acho que é bem importante tu compor e ter um ativo dentro da tua carteira de investimentos associado à inflação e de renda fixa também. Então acho que esse comentário é bem importante. É muito importante. Com certeza. Até por isso que dentro do... Algumas pessoas têm essa visão de Bolsa, quero investir só na Bolsa. E dentro do próprio programa eu tento dizer, não, calma, deixa eu te explicar a importância da renda fixa. E essa é uma coisa que parece que foi endemoniada a renda fixa porque a taxa Selic estava baixa. sendo que na verdade investir em renda fixa não é colocar o dinheiro na taxa Selic, no CDI. Tem outras alternativas. Só que a gente acabaram endemoniando, sei lá se tem algum objetivo por trás, com certeza tem, mas com objetivo comercial ou até na ignorância talvez algumas pessoas. A gente acaba... Aquilo que a gente não sabe a gente às vezes acaba falando e propagando e aquilo vira uma verdade. Na verdade não faz sentido. Mas é muito importante. Eu 100% concordo com isso. E, Stefano, ali entre julho foi mais ou menos quando tu começou. Maio, começou a montar a Magar. Ali por julho, setembro, outubro, até o fim de outubro teve uma queda nas ações. Depois as ações voltaram a subir. Dentro da tua carteira tu conseguiu perceber que tu sempre tinha investimentos que estavam em alta, que eles se compensavam, que eles se cruzavam, que tu conseguia ter essa segurança, esse balanço com o passar do tempo? Eu acho que quando a gente tem uma metodologia bem definida quando a gente entende o porquê que a gente fez determinado investimento, mesmo que tenha uma oscilação negativa e tu entendendo o contexto e o porquê que aquilo está acontecendo, eu acho que tu fica muito tranquilo. Enquanto tu, eventualmente, tem algum determinado ativo que está performando mal e tu entende o porquê que aquilo está acontecendo, o cenário, o contexto e tudo mais, tu fica muito tranquilo. E acho que essa é a grande questão. Tu ter tranquilidade quando tu faz um investimento, quando tu segue uma estratégia e quando tu tem essa metodologia bem definida, tudo fica muito mais fácil. Acho que isso é um diferencial também. Teve momentos, teve alguns meses que até mesmo a própria estrutura ficou muito leve e negativo, mas tu vê que tudo controlado, o que era para fazer edge na carteira fez o edge que se esperava e aí logo em seguida já foi corrigido e o cenário pensando no médio prazo foi positivo e tende a ser. Isso é um período de tempo bem curto. Na verdade, porque assim, meses negativo é totalmente normal porque eu sempre digo assim, poxa, vou investir na Bolsa e se não é um negócio para eu pensar quanto eu vou ganhar até o fim do ano que vem. Eu preciso ter um horizonte de investimento de pelo menos 5 anos. Na minha visão, é inviável alguém investir na Bolsa e quer resgatar todo o dinheiro em menos de 5 anos. Eu não consigo enxergar sentido nisso. Até porque, primeiro ponto, se eu quiser investir na Bolsa com um horizonte de tempo pequeno, eu posso ter ganho, mas não vai ser nenhum ganho, e eu posso, não quer dizer que eu vou, eu não tenho como ter segurança nenhuma nisso, mas se eu tiver um ganho, não vai ser um ganho que é o ganho potencial da Bolsa. A maior rentabilidade que a gente consegue é se expondo com o passar dos anos, com o passar do tempo, 5 anos, 10 anos de investimentos, se mais, melhor ainda. Eu costumo dizer que quanto menos tempo eu foco, mais eu estou focando na migalha. Se eu foco em mais tempo, aí eu estou focando em valorizações maiores. E meses, assim, eu tenho uma rentabilidade negativa, é super normal acontecer, porque é questão do curto prazo. Curto prazo é o andar do bêbado, né? Exatamente. O legal e importante é eu ter ali as antiações, os seguros, aqueles investimentos que me protegem, porque eles freiam aquela queda. E quando eu não perco dinheiro, poxa, ou quando eu tenho um amortecimento muito grande, eu tenho uma valorização negativa muito pequena nos momentos ruins, digamos assim, nos momentos de queda nas ações, e tenho uma valorização positiva nos momentos de alta, eu consigo performar muito melhor no longo prazo com o passar do tempo, né? É por isso que ali todas as possibilidades das estruturas das carteiras que a gente monta lá dentro do programa, não tem nenhuma delas que fica atrás, pelo menos, da rentabilidade média das ações, né? Porque a gente faz as combinações, faz os testes no passado e tal. Por que que não fica? Porque eu não perco, eu não tenho uma desvalorização em 40% do meu dinheiro, então eu não preciso sair lá debaixo para eu subir. Se eu perco 40%, eu tenho que valorizar o meu dinheiro em 80 e poucos por cento para eu conseguir voltar para o patamar inicial. Geralmente, tem até um chavão no mercado financeiro, né? Quando cai, cai do elevador e quando sobe, sobe da escada. Então, às vezes, a gente tem um impacto, foi diferente em 2020, foi diferente em 2008 também, mas geralmente a gente tem uma grande queda e depois acaba subindo bem devagar. Então, a gente demora muito tempo, muitas vezes, para recuperar o dinheiro perdido se foca num lugar só. E aí, se eu tenho uma estrutura que me dá esse hedge, que me dá essa proteção, que são as antiações no nosso caso, né? A gente consegue amortecer essa queda e, mesmo assim, estar exposto para ter uma rentabilidade maior quando vier um momento favorável, né? Lembrando que as quedas podem acontecer durante anos, por isso que eu sempre digo e tu mostrou a importância, né? A gente não investir na Bolsa com foco no curto prazo, porque não faz absolutamente sentido nenhum, né? Certamente vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim, vai dar problema se eu ficar focando no curto prazo. Exato. E é uma coisa que eu converso com as pessoas quando eu faço essa questão toda de planejamento financeiro, mas, Stefano, eu quero investir para um ano, para dois anos. Tem que entender que se tu tem esse farol de prazo, esse farol de tempo, tu não pode se expor à Bolsa, tu não pode entrar em um título de longuíssimo prazo, porque se em determinado momento que tu precisar daquele recurso que tu quiser sacar, tu pode estar justamente num momento março de 2020, tu está lá menos 40%, menos 30%, algo do gênero. Então, é muito importante entender que existem estratégias, vamos pensar em Bolsa, vamos pensar em farol de médio prazo, cinco anos para cima, menos do que isso não faz sentido. importantaço, não sei nem se existe essa palavra, mas importantíssimo isso que a gente está falando aqui agora. É bom que a gente capte, né? E algumas vezes, até algo que já aconteceu, às vezes a gente tem a interpretação errada de algo. Muitas pessoas acham assim, eu quero investir focando na minha liberdade financeira, focando em ter uma renda adicional para a minha aposentadoria, e às vezes a gente acha que tem que sacar todo o dinheiro para conseguir viver dos rendimentos. Quando na verdade, se eu tenho um objetivo desse, eu preciso entender que o meu investimento é eterno, eu não preciso ter medo de investir com foco no longo prazo, algumas pessoas têm essa distorção porque elas não entendem que o dinheiro vai continuar investido e ele precisa continuar investido para que ele renda, para que ele tenha um rendimento, e aí eu vou viver do rendimento, ou vou pegar uma parte desse rendimento, combinar com outro rendimento que eu tenho. Então, assim, quem está querendo investir com foco na liberdade financeira, não precisa nem se preocupar com o prazo, e eu ressalto isso porque muitas pessoas não têm essa percepção. Antes, depois que estão investindo, poxa, é verdade, eu preciso continuar investindo. Mas às vezes a gente acha que vai sacar tudo, deixar embaixo do colchão e consumir um pouco por dia, quando na verdade não é assim, o meu investimento é eterno. Exatamente, ele vai permanecer, a estratégia ali vai permanecer, é essa a lógica por trás. E uma coisa que eu acho importante também, Vinícius, de entender que em determinados momentos a gente tem que fazer os rebalançamentos na carteira, e é justamente nesses rebalançamentos que a gente vai ter o grande ganho de rentabilidade, onde a gente vai justamente entender, tirar determinada ação da nossa carteira, vai inserir uma nova, vai aportar naquela ação que pode estar abaixo do preço que seria um preço justo para ela. Então, e volto a falar, a importância da metodologia e isso estar bem claro, isso estar bem determinado é fundamental porque é justamente nos rebalançamentos, nessas oportunidades que tu vai ter os grandes ganhos. É, na verdade, quanto mais rebalançamentos a gente fizer, mais ganho a gente vai ter. Por quê? Porque o ganho que a gente tem entre rebalanciamentos é mais direcional, é mais dependente da direção do mercado. O rebalanciamento vai ser justamente aquele momento que eu vou estar vendendo, vou estar pegando o lucro e colocando no bolso para depois eu tirar do bolso e colocar onde é uma oportunidade agora. E esse negócio da metodologia é muito importante porque senão a gente tem medo de tudo. eu lembro, lembrei do episódio agora, eu lembro de uma vez que eu estava ganhando dinheiro, eu estava perdendo dinheiro. Fui lá, comecei a investir, estava perdendo dinheiro, meu Deus, o que eu faço? E a primeira vez que eu perdi foi justamente as perguntas que eu me ia fazer na cabeça. Eu compro mais ou eu vendo? O que eu faço agora? E eu não sabia porque eu não sabia porque eu tinha investido naquele negócio. Eu sabia que eu não estava preparado, mas eu fui lá e investi mesmo assim. Só que depois disso eu comecei a ganhar dinheiro e eu tinha a mesma dor porque eu estava ganhando e eu não sabia. Eu vendo ou eu compro mais? Porque agora está subindo. Como que a maioria das pessoas escolhe investimento? Vamos ver o que está mais subindo nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses, nos últimos dias tem algumas pessoas. E a gente foca naquilo que está subindo sendo que não sabe nem por que está fazendo aquilo. E eu tinha essa dor quando eu perdi e quando eu ganhava pela falta da metodologia, pela falta de saber o porquê que eu estou fazendo cada coisa que eu estou fazendo. E bem como tu comentou, é isso que tranquiliza. É isso que deixa leve essa jornada. Isso que tu comentou quando a gente começa a sair nos noticiários. Assim, ah, bolsa está em alta e aí as pessoas tem aquilo que chamam de fomo, que é fear of missing out. Que é de assim, não, mas está todo mundo ganhando, a bolsa está em alta, então é a hora que eu quero participar. Eu não quero ficar para trás. E a pessoa cumpre no topo, no topo, no topo e entra nesse topo. Aí ela, eventualmente, por não saber o que ela estava fazendo, por não ter uma estratégia bem clara, ela, obviamente o mercado vai corrigir, porque é normal, nada sobe em linha reta, eles vão fazendo uma oscilação contínua dos ciclos. E aí a pessoa acaba vendendo na baixa e comprando na alta toda vez. E aí é justamente essa falta de estratégia, essa falta de metodologia que é muito prejudicial. Com certeza. E Céfano, na hora que tu foi entrar no programa, tinha alguma coisa que te travava, alguma buga atrás da orelha, alguma coisa que te dizia assim, não entra, deixa para depois, ou isso aqui, acho que não, acho que não agora, tinha alguma coisa ou não? É aquela questão de a gente pensar assim, vai dar tempo, vou conseguir fazer, vai ser aplicável à minha realidade. E eu acho que isso é importante de entender que é super viável, é muito mais uma questão de organização, uma questão de disciplina, de trazer a prioridade para aquilo que é fundamental na nossa vida, a gestão do nosso próprio patrimônio, do nosso futuro, da nossa liberdade financeira. Então, a dúvida que eu tinha era em relação a tempo que você ia conseguir gerir. Mas é uma questão, até tem um TED muito legal que eu posso depois te recomendar para poder passar para o pessoal, que fala justamente sobre essa questão de gestão de tempo, da questão de que a gente muitas vezes acha que está na correria, que não tem tempo, mas para determinadas coisas a gente sempre encontra tempo. Então, muitas vezes na realidade é que a gente não está priorizando aquilo como a gente deveria. Então, isso que é fundamental. A gente tem que entender que isso é fundamental, que dedicar tempo para a educação financeira é fundamental e colocar isso como uma prioridade. E foi isso que me chamou a atenção na época, que já nos caiu a ficha de investir mais tempo, de entender que estudar era importante e me aprimorar mais era importante. E aí foi quando eu dei lá o clique e vamos embora. E vamos embora. Que show. Que bom que está gostando, que está curtindo e ficou feliz com os resultados que vem tendo que é só o começo, o início de uma jornada. E legal que está te aprofundando ainda cada vez mais. Então, isso só tende a melhorar, sem fim. E assim a gente consegue ajudar mais gente. Com certeza. E Stefano, que dica tu daria para quem agora está decidido? Poxa, quero me tornar um investidor sempre em alta. Que dica tu daria algo do que fazer ou do que não fazer? Isso aí. Fica o teu coração aí. Foca em se capacitar. Foca se matricula aí no curso do Vinícius. É um baita curso, vale a pena. Mas assim, entende que toma as rédeas da tua vida. A capacitação pessoal e principalmente em relação à educação financeira, ela é fundamental. E é isso que vai conseguir fazer com que tu atinja a tua liberdade financeira, a tua independência financeira e os teus sonhos, os teus projetos de vida. E deixe de ter aquela pulga atrás da orelha. Mas será que vai acontecer? E passa a ser uma certeza. Não, vai acontecer. Porque eu tô capacitado, eu tô me esforçando, eu tô lendo, eu tô indo atrás e criando essa oportunidade. Ah, isso é muito legal. Ontem a Naima falava isso. Ela disse que antes do programa ela não conseguia, tinha coisas que ela queria, mas ela não conseguia enxergar que era possível. Que ela já tinha desistido. E é assim uma analogia que eu pensei aqui agora. Por exemplo, se eu pego o carro e tô saindo pra viajar. E eu não sei o caminho. Eu não tenho GPS. Eu tô indo pra algum lugar e eu espero, por exemplo, quero chegar na praia. Eu espero chegar na praia. Mas eu não sei se eu vou chegar. E quem sabe no caminho eu desista. Agora, se eu tenho o caminho traçado, se eu planejei, eu tenho meu planejamento financeiro, planejei meus investimentos, sei quanto que eu tenho que investir por mês, sei por quanto tempo, eu tenho todo o caminho traçado, aquilo que parecia impossível se torna questão de tempo. É algo certo, bem como tu comentou, né? Só que eu preciso dar importância pra isso porque, como tu comentou, cara, é sonho. Dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é as tuas possibilidades ou as tuas limitações daqui a alguns anos. É só isso. É o arrependimento que tu vai ter ou a felicidade que tu vai ter. Então, tudo que é ligado, assim, e eu acho que isso tem muito de crença negativa sobre o dinheiro, né? Na nossa cabeça como um todo, a minha cabeça tinha muita sujeira sobre o dinheiro. Tudo que eu ouvia na infância, na escola, a gente tem muita influência, coisas distorcidas, que parece que o dinheiro é ruim, e às vezes a gente acaba meio até que inconscientemente não colocando isso como prioridade, né? Quando a gente amadurece mais nesse quesito, a gente vê a importância que qualquer pessoa, independente do nível de renda que tenha, ela precisa dar atenção pra isso porque isso é primordial pra ela conseguir o que é mais importante inclusive que o dinheiro. Por exemplo, eu preciso ter paz mental de que eu tenho, por exemplo, tempo pra minha família, que eu consigo fazer as viagens que eu gostaria, ter experiências diferentes porque todo mundo gosta disso e quer isso, né? Se eu tô sempre me mutilando que eu não consigo isso, cara, eu não tô cumprindo o objetivo de vida, né? E às vezes isso aí tá numa pecinha chamada dinheiro, chamada planejamento financeiro, chamada planejamento de investimentos, que eu lido com algo que não é tão importante quanto a tua família, quanto a tua saúde, só que isso determina aquilo lá. E às vezes a gente fica com essa crença de que isso é ruim, isso é negativo, que isso não é importante, que amor é mais importante, que família é mais importante, e parece que o dinheiro ali é um negócio sujo, é um negócio que a gente tem que virar muito a chave, né? Exato. Se você tá começando. Exato, e isso fala no livro Segredos da Mente Milionária, né? Que é uma leitura também, eu acho que é bem importante, das nossas crenças limitantes em relação a justamente esse dogma, que é falar de dinheiro, que é falar de um planejamento financeiro e não deveria ser, né? Isso deveria, na verdade, ser uma prioridade, porque a gente vai lidar com isso em vários momentos da vida em si. E uma questão assim que tu citou, que eu acho que é muito importante, Vinícius, eu trabalho muito com essa questão de seguros, de proteção também, né? E assim, que nem tu falou assim, ah, de eu não saber onde eu vou chegar quando eu vou pegar o carro para dirigir para a praia, a mesma coisa que vai entrar também nessa questão do planejamento financeiro, é, eu vou pegar meu carro para dirigir para a praia, mas eu vou verificar se ele tá abastecido, se os pneus estão calibrados, se eu tenho um step, e aí que entra nesse contexto de planejamento financeiro a importância dos seguros. E é uma questão que eu já vi pessoas falando assim, ah, mas eu não vou fazer seguro porque eu vou atrair a uma doença grave, eu vou atrair uma invalidez, eu vou atrair a morte. Na realidade, não. É a mesma coisa do dogma que a gente tem em relação ao dinheiro, a gente falar sobre a importância de ter uma proteção para um diagnóstico de uma doença, para um acidente, é para que se vir a acontecer, a gente tenha uma proteção, a gente tenha uma tranquilidade. E por isso a importância da gente, pô, para melhorar os investimentos, para a gente conseguir conquistar a liberdade financeira, para eu ter os seguros, para eu gerir os meus rios e proteger os meus investimentos. Então, essa é a lógica para o trato, assim. E tudo passa por um planejamento bem feito, por ter uma metodologia, pela educação financeira. Eu acho que é isso que a gente está falando. Eu acho que o curso do Mestidor Sempre em Alto, o meu trabalho, ele é muito ligado a uma questão de educação financeira, assim. De a gente poder criar uma cultura das pessoas, tomar as rédeas da própria vida e não deixar ficar refém de NSS, ficar refém da SOR, da SOR arte em si, em relação também a investimentos. Então, eu acho que isso é fundamental, assim, essa ideia por trás. E contar com o NSS hoje é a mesma coisa que contar com a SOR, né? Porque a cada ano o rombo está 319 bilhões, vamos ver quando é que vai ultrapassar meio trilhão daqui a pouco, aí. Exatamente. Stefano, cara, prazerzão. Meu Deus, uma hora já passou. Prazerzão conversar contigo, cara. Que bate-papo legal. Eu te agradeço ter coração e disponibilidade. Fico muito feliz, assim, em ver, assim, toda a tua transformação, né? E, Tietê, acho que a gente está lado a lado, né? Junto nessa missão de conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Ah, no fim das contas, realizarem os seus sonhos, né? Porque, às vezes, a gente acha que é investir, é proteger. E a gente fala, assim, claro, porque é o termo mais específico. Mas, no fim, a gente sabe dentro de nós que o nosso objetivo é ajudar as pessoas a terem a vida que elas querem ter. E não só a vida que dá ou a vida que talvez dê. E essa confusão na nossa cabeça se é possível a gente ter a vida que a gente quer ou não, né? E, pra mim, prazerzão estar conversando contigo. Acho que a gente nunca tinha batido um papo, assim, por tanto tempo. Não falando de um assunto diferente, né? Só aquela vez lá em casa. E, poxa, estou à disposição aí pra o que tu precisar. É só me chamar aí. E é isso aí. Tamo junto. É só o começo. Show de bola. Eu que agradeço o convite, Vinícius. Pra mim, foi um prazer. Recomendo o pessoal que está em dúvida de fazer o curso aí a fazer o curso. Vale muito a pena. E também me coloco, né? A disposição, assim como atendo aí o Vinícius na parte de gestão de risco, de seguros. O pessoal também que quiser conhecer, quiser conversar um pouco mais sobre o meu trabalho. Fico à disposição. Pra mim, foi uma honra estar aqui, né? Eu admiro muito o trabalho que tu desempenha, assim. É muito legal. e foi um prazer. Pode contar comigo aí o que precisar. Eu sou um forte recomendante aí da tua metodologia. Ah, tamo junto então. Isso aqui não é combinado, né, gente? Não vou achar que é combinado. Não, o pior é que é. O pior é que a gente nem falou nada sobre isso. Aqui é tudo importante. Nem preparou nada. Show de bola. Valeu, Vinícius. Obrigado aí. Um bom final de semana pra todos aí. Um abraço. Um abraço. Tudo é bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.